Então, Matheus, muito obrigado pela entrevista. Eu queria começar a conversar com você no início da sua carreira. Quando você foi revelado pelo Vitória, você passou por alguns empréstimos. Eu queria saber como você lidou com isso na época. E olhando isso hoje, você acredita que isso foi importante? Muitas lesões. Ao final de 2015, eu pedi para ser emprestado. Eu precisava jogar, precisava aumentar o meu tempo dentro de campo. E acabei indo para o Oeste. Aí eu joguei o Campeonato Paulista pelo Oeste. Fiz um bom Campeonato Paulista. Depois acabei indo para a Confiança, jogar a Série C. Fizemos um bom campeonato também. Os empréstimos me fizeram amadurecer e ver uma realidade que eu não estava acostumado a ver. Ter uma realidade diferente do que a gente vive quando a gente está em um clube da estrutura que tem o Vitória. Entender todos os processos que são esses clubes de menores expressões. Eles passam as dificuldades. Isso foi muito importante para o meu amadurecimento e crescimento profissional. A gente vai até falar disso agora. Você rodou por muitos times e acredito que em todas as divisões. Queria que você falasse um pouco sobre as diferenças dos dois mundos e principalmente questões financeiras e de estrutura. Eu posso te falar que da Série A para B, posso dizer, são coisas muito distintas. São ideias, são investimentos maiores, o profissionalismo é maior. Eu disputei duas Série D, uma pela Torroviária e uma pela São Bernardo, onde eu encontrei uma estrutura maravilhosa. Onde a gente tinha estrutura, os caras estavam com o projeto de subir, mantiveram. É uma coisa muito difícil você conseguir manter um time de Série D, um time que disputa o Campeonato Paulista. Então o investimento foi muito alto. Na Torroviária a gente não conseguiu ter êxito, mas aqui no São Bernardo a gente conseguiu esse êxito. Nós conseguimos subir, precisamos de uma campanha irretotável. A Série C e a Série D são meio parecidas. São campeonatos muito disputados, de jogos iguais. Onde aquele time que tiver o melhor investimento, tiver um time melhor preparado, mais entrosado, vai conseguir o seu objetivo final. Independente de uma Série A e Série D, que são pontos corridos. Você tem que ter elenco grande, o seu investimento é muito maior. A seriedade também é muito grande dentro dessas competições, porque quatro sobem e quatro caem. Então você tem que ter um nível de profissionalismo maior, dentro e fora de campo. Não só de atleta, mas de diretoria, de todo o staff. Porque inúmeras pessoas dependem daquilo. Então se torna a Série A e a Série B, da B para a C, se torna algo muito longe ainda. Algo que pode melhorar no Brasil, eu creio que vai melhorar. Mas estão muito longe uma da outra ainda, em torno de estrutura, de investimento e de seriedade dentro da competição. E dentro dessas campanhas boas que você fez, a gente tem Ferroviária em divisões inferiores. Ferroviária, Goiás em 2021, São Bernardo agora. Queria perguntar se você acredita que é coincidência, sorte ou ter times mais prontos que os adversários? Ou só muito trabalho mesmo, para se destacar? O combo, né? São os três. Primeiro trabalho, trabalho muito bom. Comprometimento com o trabalho. E o time, bom. Os jogadores assimilaram a ideia do técnico. Você já tem uma base pronta para disputar o campeonato. Isso facilita muito. Isso ajuda muito porque você já entra um time entrosado dentro da competição. Diferente de você entrar e montar um time dentro da competição ou começar um time do zero. Você já tem essa vantagem de conhecer seu companheiro, de saber o que o treinador gosta, do que ele não gosta. Faz muita diferença nesse cenário. Em qualquer divisão isso faz diferença. E nesses, a maioria dos lugares onde você passou, você foi capitão em praticamente todos eles, né? Queria saber como é para você chegar em um time novo ano a ano e conquistar uma liderança importante tão rapidamente. Cara, posso falar que vai muito da parte profissional, sou um cara que me dedico muito. Eu vivo futebol intensamente porque a gente sabe que a carreira de jogador de futebol é curta, então eu procuro viver ela intensamente nos treinos, nos jogos. Eu tenho uma personalidade muito forte, então eu chego nos lugares, eu analiso o lugar e a gente tem que se impor com certa educação no lugar também, né? Impor ideias, cobrar os companheiros da melhor forma, porque ali a gente está para ter resultado e ganhar jovens. Então eu levo muito isso, eu sou muito competitivo, eu não gosto de perder de forma alguma. E eu consigo demonstrar isso para os meus companheiros e isso me torna uma pessoa de liderança dentro dos grupos que eu frequento de times. Sim, agora começando a falar sobre o São Bernardo, como que você avalia a temporada? Uma semifinal de Paulista e um acesso que escapou no detalhe? Cara, um ano para a gente foi maravilhoso. Muita gente acha que a gente fracassou, mas não foi fracasso nenhum. É a primeira vez que a equipe joga uma Série C na história, a gente brigou até o último jogo, infelizmente não subimos por causa de um gol. Tivemos o primeiro semestre maravilhoso, brigando ponto a ponto com o Palmeiras pela liderança do campeonato. Acabamos sendo eliminados por ele nas quartas de finais do campeonato paulista. É uma equipe extremamente bem treinada, é uma equipe que joga junto há mais de três anos, então a dificuldade foi muito grande. E mesmo assim a gente fez um grande jogo. Acho que a gente foi coroado também com o troféu da Taça Independência, né? A gente foi campeão em cima do Mirassol nos pênaltis. Verdade. Foi o... nós queríamos o do Paulistão, mas conquistamos a Taça Independência, né? E foi um ano maravilhoso, cara. Tivemos altos e baixos durante a Série C, mas conseguimos classificar, onde todo mundo dava que a gente não ia classificar. Conseguimos surpreender dentro do campeonato por ser um time novo e creio que o São Bernardo vem forte para 2024. Esse ano foi um ano de amadurecimento e de superar as dificuldades, né? Eu já vi, aliás, você conversou com a gente no ano passado e eu vi sua entrevista com a gente sobre você falando sobre a importância do trabalho a longo prazo. Mas agora eu queria que você falasse sobre o Márcio Zanardi, né? Especificamente. Como ele foi importante para o bom ano do São Bernardo? É uma coisa que eu falei para ele que ele está inserido junto com outros atletas, com diretoria, dentro desse projeto de São Bernardo. Hoje ele se tornou a cara do time, né? O modelo de jogo, as ideias dele. A gente tem o modelo de jogo, a gente tem as ideias, a gente tem os treinamentos. Ele é um cara muito intenso naquilo que ele faz. Ele é um cara que cobra muito da gente, ele procura tirar a gente da zona de conforto todo instante, não deixar a gente estar confortável com nenhuma situação. É um cara vitorioso. Um pouco tempo de profissional aí, já tem dois títulos, tem acesso, tem campanhas boas no Campeonato Paulista. Estou, eu tenho certeza que vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Está crescendo dentro do cenário nacional, junto com a equipe do São Bernardo. O trabalho dele é fundamental para o projeto andar, né? A longo prazo. O clube, eu não vi nenhum clube fazer o que foi feito esse ano. A gente teve uma fase ruim na Série C, onde a gente ficou dez jogos sem ganhar, quase. Empatava, perdia, empatava, perdia. E eles sempre mantiveram a calma e confiando sempre no trabalho do Márcio, juntamente com nós atletas. Isso foi fundamental para a gente poder classificar, buscar essa classificação e ir para a segunda fase, né? Isso mostra a seriedade que o clube tem com o projeto. Isso mostra a seriedade que eles têm de crescimento, porque eles querem dentro do cenário nacional. Manter, dar continuidade ao trabalho. A principal peça é o treinador, ele é o cabeça do trabalho. Então, a permanência dele para 2024 e esses anos que ele vem é de suma importância por São Bernardo ter sucesso. Eu ia até perguntar sobre isso. Queria saber se, na minha opinião até é, mas queria saber de você se parece questão de tempo o São Bernardo escalar as divisões nacionais. Esse ano ficou... Ficou no quase. Ficamos no quase, né? Mas é questão de tempo. Eu creio que 2024 vai ser um ano muito vitorioso para o São Bernardo. Tanto no Campeonato Paulista como na Série C, né? O time já teve a experiência de disputar uma agora. Sabe dos erros que cometeu, sabe dos acertos que teve. Isso serve de experiência e amadurecimento. E é questão de tempo, cara. Eu creio que eu... Não sei se eu vou estar aqui, mas eu creio que eu vou ver o São Bernardo ainda disputando Série B, Série A de Campeonato Brasileiro. E não vai demorar muito tempo, não. É curto prazo isso aí. Você vê como a gente está alinhado. Outra coisa que eu ia falar também. Sobre renovação. Já tem conversa com renovação? Acha que vai acabar ficando para outro time? Cara, aqui é a minha casa, né? Onde eu me sinto bem. É o clube que me acolheu. É o clube que eu amo muito. A gente está conversando para a renovação. Teve a proposta. A gente está procurando acertar aí essa situação o mais rápido possível aí. Boa. E para fechar, eu queria que você falasse já experiente na sua carreira. Se tem algo que você acredita que falta ainda. Que daqui 10 anos você vai olhar na sua aposentadoria. Depois da aposentadoria e falasse que você sentiu mais orgulho ainda da trajetória. Cara, hoje é... Hoje o meu maior sonho mesmo, de verdade, é ser campeão brasileiro e campeão paulista. Eu acho que sempre tive esse sonho, esse desejo. Eu quero buscar isso aí. Isso é importante para a carreira de jogador de futebol. Esses dois títulos, assim, é que dão uma notoriedade maior. É isso. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado a você. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus.